Mais uma notícia polêmica envolvendo o aplicativo Buzzer. Dois ônibus que prestavam serviços para Buzzer foram apreendidos em Juiz de Fora, Minas Gerais, por JF. Informa dia 13 de março de 2020 a informação envolvendo esse aplicativo Buzzer. Novamente, mais uma polêmica envolvendo esse aplicativo que não cumpre as normas, as técnicas, as regras, melhor dizendo, das linhas interestaduais. Os dois veículos estavam recuperando uma nova rota Juiz de Fora, Cataguases, e foram levados para um pátio credenciado. Entramos em contato com a empresa Sereno Tur, que não quis se posicionar sobre a apreensão, além de ter tido um atendimento bem truculento, informa o JF, viu? Atendimento truculento, lamentável mesmo. A princípio, a apreensão foi realizada pelo DER, mas o motivo ainda não foi divulgado pelo mesmo. Aguardamos uma resposta oficial da plataforma sobre o caso. A concorrência, né? O que muitas empresas se preocupam é com a concorrência de forma desleal, tendo em vista que o sistema rodoviário do Brasil não é sob demanda como o da Buzzer, ou seja, a Buzzer só realiza a rota se tiver um número X de passageiros no ônibus. Já no caso das empresas rodoviárias, por mais que não tenha um passageiro, ela deve cumprir o horário para não ser penalizada, além das gratuidades, claro, né? Uma das razões para que o preço da rodoviária seja alto é porque quando um ônibus anda cheio, sustenta os gastos daquele que foi vazio. Lembrando que tem a questão das gratuidades, como idoso, ilimitado, 50%, passe livre e deficiente, ilimitado nos ônibus convencionais. Esses custos também estão aí colocados também, né? Então fica mais uma polêmica envolvendo o placativo do Buzzer, então, tá ok? Dois ônibus que prestavam serviço para o Buzzer foram apreendidos em juízo de fora e o atendimento truculento, então, da empresa, né? Fica o recado aí, muito obrigado e compartilha essa notícia.